Hoje é a nossa primeira aula, né? Vamos começar... Não vou traduzir tudo, né? Vamos começar a falar sobre a criadora de realidade. Você é criador da sua vida. Quando eu falo isso, a maioria de vocês viram pra mim e falam assim, tá? Tudo bem, é uma afirmação. Você tá dizendo que eu sou o criador da minha vida. Mas tem um monte de coisa na minha vida que tá acontecendo que eu não pedi pra acontecer. Tem alguém que tá me sabotando, tem alguém aí em cima aí que não gosta de mim e tá ferrando com o meu plantão. E aí eu viro pra você e falo, não. Ninguém fora de você é capaz e tem o poder de criar algo na sua realidade. E aí você fala pra mim. Então tem alguma coisa muito errada comigo. Eu tô ficando muito doido, muito doida. Porque eu não lembro de eu ter falado isso, de eu querer o que tá acontecendo na minha vida. E aí eu vou dizer pra você. Porque a sua vida externa é o resultado da sua vida interna. E aí cabe a você querer aprofundar neste aprendizado e nessa verdade. Por quê? Porque até aqui eu não sei como você foi ensinado. Se te falaram que tem um Deus que cria tudo. Se te falaram que existe a lei da ação e reação. Vamos escrever aqui. Deus. Lei da atração. Tudo que eu emano volta. Isso aqui já tá uma coisa mais velha. Tem um Deus. Tem a sorte. Tem muita gente que conta com a sorte. Então, vamos tentar. Tem mais alguma coisa que a gente pode colocar aqui? Vai me falando aí o que eu vou pondo aqui. Tem o santo. Acredita lá no santo. Pede pro santo que ele vai te ajudar. E tudo que foi ensinado até aqui, pelo menos na minha jornada, quando eu não sabia disso daqui. Então, eu achava que esse povo aqui era tudo culpado. Né? Tava todo mundo contra mim. Deus é que sabia. Hora certa de ter as coisas. De não ter. Então, se eu tô sofrendo é porque teve outra vida, né? E aí, na outra vida, eu matei um monte de gente. Agora, eu tô pagando com o pão que o diabo maçou com o rabo. Então, aqui teve várias coisas. E aí, um dia, quando tudo começou a cair, né? Sobre a minha cabeça e me empurrar pro buraco. Tava caindo aqui no buraco igual uma pedra velha dura. Vou desenhar uma pedra aqui que era eu caindo. E aí, eu fui me perguntar, né? O que que aconteceu com a minha vida? O que que eu tô fazendo com a minha vida? Até aqui, né? Por que que é que tanta gente é feliz? Tanta gente tem tudo que quer e eu não. Por que que é que a fulana que não faz nada pra ninguém, que é uma pessoa totalmente egoísta, tem tudo, tem namorado perfeito, tem casa linda, tem dinheiro, todo mundo gosta dela. E eu que sempre ajudei as pessoas, sempre fui querida, sempre me doei. E tô aqui, caindo aos pedaços. Chorando igual uma mula, velha. Sem ter benefícios algum de ser essa coisa legal aqui, que Deus lá, o Deus que eu acreditava, me prometeu. Se você for boazinha, você vai herdar aqui o paraíso, né? Mas aí eu tinha me esquecido que o paraíso é só depois que morre. E aí eu falei, meu, então deve ser agora, né? Vou morrer e vou chegar lá e vai estar só sombra em água fresca, né? A promessa é pra depois da vida, né? Então, te adoro, né, senhor? Vamos esperar. Mas aí me veio uma loucura de querer saber mais sobre isso. Isso aqui não justificava mais pra mim a minha vida. Não justificava nada, né? Então, eu fui buscar vídeos, né? Fui buscar vídeos, vídeos na internet. E aí fiquei, tipo, não consegui dormir, não tinha o que comer. E tava lá, buscando uma solução. E encontrei um vídeo do professor Hélio Couto. E aí comecei a estudar os vídeos do professor. E ele falava, né? Que não existe o mundo material, que esse aqui é tudo ilusão, que tudo é energia, que tudo é informação, e tarará, e tururu. E é uma coisa muito difícil de entrar na cabeça dessa pessoa aqui, que ficou 29 anos da vida dela, acreditando aqui, ó, que era ser bonzinho, né? E tudo, o deusinho aqui vai dar. E não tava rolando esse negócio aí. Tava só caindo pedra, entendeu? E aí eu falei, meu, eu preciso entender esse negócio aí. Isso é uma coisa nova, que pode ser que seja a resposta, né? Então, vamos estudar esse negócio. Então, eu vou apagar aqui, né? Então, eu comecei... parei minha vida pra entender sobre a física quântica. O que é física quântica? O primeiro experimento da dupla fenda, da física quântica, é o experimento da dupla fenda. O que é que esse experimento diz? que um elétron... O elétron lá da química, né, meu? Um elétron... Quando jogado de um atirador de bolinhas, aqui, um atiradorzinho aqui, ele é lançado numa parede, lá, um elétron lançado. Então, aqui tá ele, eu venho aqui, pf... põe ele aqui na parede. Ele passa... Quando ele é lançado como partícula, ele bate lá na parede uma vez. Mas, quando ele é lançado como elétron, ele passa duas vezes. Ou seja, ele passa como onda e como matéria, né? Partícula. E aí, esse negócio demorou uma vida pra entrar na minha cabeça. Mas, agora, eu vou simplificar pra vocês. Então, isso quer dizer o quê? Que você é um corpo físico e um corpo elétrico, né? Energético. Pô, pra achar que é... Tá dando choque. Energia. Então, você é energia, né? Matéria. E matéria ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, por isso, você tem um corpinho, né? Um corpinho aqui. E tem a energiazinha aqui. São os sentimentos, os pensamentos. Tudo que você não toca, né? Tudo que você não toca. E que... Aqui, o que você não toca é a grande chave da nossa questão. Então, sua vida tá um inferno. Sua vida tá uma bagunça. Você não sabe nada que tá pegando. Por quê? Porque você não presta atenção nessas coisas aqui. Estamos muito acostumados a olhar com os olhos físicos e esquecermos que somos guiados pela invisibilidade. E aí que a vaca vai pro brejo, né? E aí que a pedra caiu na cabeça da Fernanda, né? Ó. Pedrinha aqui. Chegou rumando com tudo aqui. Por quê? Porque nós passamos a nossa vida inteira olhando pra fora. Fomos ensinados o tempo inteiro pra largar e ficar parado no tempo porque vagabundava, né? Tipo, se meu pai chegasse em casa e eu estivesse lá olhando pro céu e contemplando a vida ou deitada num sofá eu era preguiçosa, vagabunda. Então, aprendemos isso. Aprendemos a estar sempre numa muvuca danada, num movimento. Estar ocupados. Não interessa com o quê? Arruma um jeito de estar ocupado porque ser ocupado você tem valor. Você parado à toa você não tem valor. E quando é que a gente consegue observar essas coisas aqui? O que estamos sentindo e o que estamos pensando e o que está fluindo aqui de dentro pra fora? Quando? Quando estamos em silêncio. Quando estamos conosco olhando pra dentro com os olhos interiores. Então, aqui explica toda a invisibilidade que está criando a sua vida. E é onde a gente vai chegar. E onde está tudo passando despercebido e está tudo se repetindo e está virando um borogodó danado. Por quê? Porque você não tem este tempo para se observar. você não vive para o seu ser. Ser. Ser é o que eu sou. Ser de estado. Estado de ser. Ser é um estado. Então, eu sou feliz. Eu estou feliz. São estados. No entanto que no inglês é a mesma coisa. Eu sou e eu estou. I am. Então, gente. Esse negocinho aqui cria vida. Esse negocinho aqui cria realidade. Esse negocinho aqui explica tudo o que está falhado aí na sua vida. Então, como a gente tem a ilusão do tempo, você está cheio de coisa aí dentro, cheio de carcaça, de pensamento, de sentimento, de culpa, de mágoa, tudo isso reverberando. E essa invisibilidade inconscientemente está gerando a sua vida. Então, aqui é o primeiro passo para mudar o seu eu. Entendeu? Então, aqui já se você vou parar aqui para vocês ir lá e rever de novo tudo que eu falei até aqui e ver se vocês entenderam. Se vocês falaram entendi, a gente vai para o próximo passo. Vou dar uma pausinha para vocês, para vocês rever tudo isso aqui e a gente já fala de novo. Tá bom? Até já. Até já.